Área de preservação ambiental aqui entre o Nossa Senhora das Graças e o Conjunto Cruzeiro do Sul. Aqui tinha uma enorme erosão. Depois de uma demanda muito grande de um ajuste de conduta, Ministério Público Estadual, Secretaria de Meio Ambiente do Município, esta empresa está fazendo um trabalho de conter as enxurradas do bairro Nossa Senhora das Graças aqui para esta área de APP. Eu estive aqui no local, inclusive, com a secretária Raquel Mendes e ela disse que essa captação da enxurrada, como foi feito aqui na Bento Gonçalves, com a Piauí e a Iguaçu, a situação é que os gabiões seriam construídos para amortizar, diminuir a velocidade da enxurrada para descer nessa área aqui do córrego Liso, o córrego do Siqueiroli. Mas não foi feito gabião, não foi feito gavião e não foi feito mais nada a não ser erosão. Com o volume de água que é muito grande nesse ponto da cidade, agora o que é que eles estão fazendo? Refazendo o que começou a ser feito, que por exemplo, olha o tanto de caminhão que está chegando agora com entulho e coisas... Vem cá Capes, isso aqui ó, isso aqui ó, é prova do que foi feito do lado de lá. Olha aqui. Qual a resistência que tem essa terra se a enxurrada passar sobre o meio fio lá e descer aqui? Nenhuma. Ela não está presa em nada, então a tendência é descer. A tendência é descer. Agora eles estão já fazendo um paliativo em cima de uma obra que nem foi entregue e aliás, falaram que iam colocar aqui um aparelho de ginástica para a comunidade. O aparelho é aquele lá, ó. Só isso. Mas tá bom, já melhorou demais, que era um lixão danado aqui. Agora, o que nós não podemos aceitar, admitir, é que nesse ajuste de conduta, mais de um milhão de reais estão sendo gastos aqui desse jeito. A enxurrada vai carregar de novo.